O dia 20 de abril é considerado o dia da diplomacia, mas o Instituto Rio Branco aproveitou a realização hoje de uma solenidade de formatura para celebrar a data. E o presidente Jair Bolsonaro participou desse evento e pediu aos futuros diplomatas que trabalhem em defesa da democracia e da liberdade. O dia do diplomata é comemorado na data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. E o Itamaraty festeja a formatura dos novos diplomatas. Esta solenidade sempre conta com a presença do presidente da República. Jair Bolsonaro abriu a cerimônia e aproveitou para falar sobre a crise na Venezuela. O clima continua tenso por lá e os dois lados, governo e oposição, continuam em busca de apoio pelo poder. O presidente também falou sobre os desafios que aguardam os novos diplomatas formados agora. Ele pediu que eles defendam a democracia. Trabalhe por um Brasil aberto aos grandes fluxos econômicos. Um Brasil capaz de conectar-se aos grandes centros tecnológicos, de atrair investimentos e de abrir mercados. Trabalhe para defender a democracia e a liberdade em nossa região e no mundo. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, reforçou o papel e a importância da diplomacia para o país e também comentou a situação no país vizinho. O mundo todo tem hoje os olhos postos na Venezuela porque ali se dá um combate entre a democracia e a opressão. O ressurgimento da Venezuela em torno de uma esperança de democracia, configurada pelo seu presidente encarregado, se deve fundamentalmente a um esforço diplomático e democrático, mas a um esforço diplomático dos países democráticos das Américas reunidos no Grupo de Lima. E o Brasil participou e participa intensamente desse esforço. O Brasil participou e participou e participou.